E aí galera ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E desta vez é uma notícia que eu vi aqui que eu fiquei bem espantado, que fala sobre uma brecha presente aqui no Windows que já existe há 20 anos e agora que foi descoberta que é possível invadir o PC através de uma impressora. Então os hackers cada vez mais especialistas nos assuntos e foi encontrada uma brecha como essa. Isso porque os pesquisadores perceberam que o software que está no nosso computador, que é responsável pela parte de impressão, ele não verifica se todos os softwares instalados para impressora, eles são verdadeiros ou não. Ou seja, ele permite qualquer software ser utilizado ali sem problema nenhum. Ou seja, qualquer hacker mal intencionado poderia colocar uma configuração diferente nessa impressora e instalar outra coisa que não tem nada a ver e poderia espalhar o vírus aí pelo computador simplesmente de forma fácil, né? Ou seja, você mesmo colocou esse vírus no seu computador sem saber. Pessoal, para poder instalar esse vírus ele precisaria de um local físico, né? Seria o espaço onde ele realmente poderia utilizar e ter acesso ao computador. E como ele teria acesso a esse computador? Em vários locais nós temos acesso aí às redes livres, né? Wi-Fi da vida, né? Todo mundo quer utilizar e tudo mais. E nesse local ele poderia espalhar aí por meio da internet, né? Por sinal, ele espalharia para dentro do computador e a pessoa não ficaria nem sabendo. Simplesmente por estar conectada a uma rede pública. Depois disso, você ficaria com todo o problema para você e com um vírus no PC que atrapalharia muito a sua vida dependendo do que tipo de vírus seria esse, né? Mas para poder ajudar em relação a isso, a Microsoft já desenvolveu um patch para poder corrigir esse problema. E já vai colocar em ação aí a partir do Windows Vista, pessoal. Ou seja, quem tem o Windows XP, que é 10% aí da população, não terá atualização. Ou seja, milhões de pessoas aí que ainda estão utilizando o Windows XP ainda tem esse problema, né? Essa falha que está aí proporcionando que pessoas possam invadir seu computador e saber tudo que você faz com ele. Então, pessoal, é um problema que foi gerado aí que já eles estão tentando sanar. Isso é muito bom. No entanto, para quem tem um computador com um sistema mais antigo, infelizmente não terá atualização. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa notícia, o que vocês acham de interessante. O que vocês têm a falar sobre esse assunto? Vocês já imaginavam que poderia acontecer algo desse tipo? Um vírus invadir através da sua impressora? Claro que nessas impressoras mais novas eu imagino muita coisa. Mas uma simples impressora poder trazer um problema de vírus aí, eu não imaginava isso. E vocês, o que vocês imaginavam aí sobre as impressoras? Se poderia trazer um problema como esse? Deixem aí nos comentários, falem aí comigo. Espero ver o comentário de vocês. E muito obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais.